O que é a estátua de Dom Pedro III? E começa aqui, porque aparentemente aqui na Praça e na Avenida dos Aliados não há nada de Flamengo, mas é só aparentemente. A estátua de Dom Pedro III foi para uma fundição, portanto, dos anos 60 do século XIX, mas foi fundida na Bélgica. A Bélgica é parte da antiga Flamengo. Todo o urbanismo da Praça e da Avenida dos Aliados, que é obra, sobretudo, há um primeiro projeto do Barry Parker, que é em 1915-16, que queria fazer isto segundo um estilo neoclássico que ele dizia que era o estilo da arquitetura do Porto. A Misericórdia foi um ponto onde se reuniu a elite portuense. Portanto, os irmãos eram os irmãos nobres e os chamados irmãos mecânicos. Os irmãos nobres eram a nobreza da cidade, os cidadãos. Os irmãos mecânicos eram uma espécie de aristocracia dos ofícios mecânicos. Por iniciativa, ainda não se sabe quem terá sido o encomendador, mas que aparece na Misericórdia do Porto, esta pintura que se chama O Fonjuíte. Ela aparece, aliás, ela aparece referida no século XVII, mas referida como um retábulo. Só no século XIX é que ela é perfeitamente identificada por um homem que foi embaixador da Prússia em Lisboa, que tinha grandes conhecimentos de arte, que era o Kona Rakzynski, que escreveu dois livros sobre arte portuguesa. É uma espécie de fundador da história da arte portuguesa. Hoje em dia, depois de muita investigação, eles colocavam aquilo que os clientes gostavam. E, portanto, isso pode dificultar muito a identificação da pintura. O que está a representar? A fonte da vida. A fonte da vida é uma tradição que começa no Oriente, é retomada pelos primeiros cristãos, a iconografia é retomada no primeiro cristianismo, e depois, na Idade Média, sobretudo pelos franciscanos, nos finais da Idade Média, porque é associada à Paixão de Cristo, em que aparece o Cristo crucificado com as chagas e o sangue a escorrer para uma taça. Este tipo de iconografia, com o sangue de Cristo, o calvário, isto passa a ser muito usado nos países protestantes. Ora, como há uma guerra aberta entre o catolicismo e o luteranismo, portanto, o quadro pode ter sido encostado ou escondido, exatamente porque, para não me dar a sensação de que existia aqui uma pintura que poderia ter ligações à arte protestante. As esculturas são de altíssimo nível, é o melhor que havia em Portugal. Tudo o que era o melhor que havia em Portugal, que era de arquitetura, isto é, o arquiteto é um senhor chamado Miguel Luís, que era o melhor aqui do Norte, O pintor era o Diogo Teixeira, que é o melhor pintor da época, e este é o Diogo Rodrigues, que é o tal que trabalhava em Desboa e vem de propósito para fazer de esculturas. A Igreja de Miragai, a segunda tradição, é muito antiga e teria sido fundada por São Basílio, que é um proto-mártir, ou seja, um mártir dos primeiros tempos da Cristandana, e que vai existir, ao longo do século XV, exatamente uma mudança, que é a mudança do comércio mediterrâneo para o comércio atlântico. Isto está ligado à chegada aqui, no corpo de São Pantaleão, que aparece aqui, em 1453, São Pantaleão é um mártir, da Nicomédia, portanto, do Império Oriental, da primeira igreja do Porto, em que aparece a ideia de cobrir por completo, com talha, a estrutura arquitetónica, estudando o princípio do século XVIII. Este edifício é construído já no século XIX por uma segunda confraria. A confraria do Espírito Santo desapareceu, foi extinta, e grande parte dela passou para a confraria do Santíssimo Sacramento, que substituíram, e que construiu aqui, junto à igreja, este edifício. E que tem várias peças de interesse, mas a mais rica e com mais valor para a história do Porto, e mesmo mais valor artístico, é o tal tríptico que chega para a confraria do Espírito Santo no princípio do século XVI. Houve três provedores onde Deus, deviam ser todos da minha família, e estes senhores, não se sabe bem qual deles é que mandou vir o tríptico. Portanto, isto vem há alguns anos, três ou quatro anos antes do outro. Há uma ligação óbvia entre a chegada deste, e depois a misericórdia de terem comendado o outro. É possível, portanto, que uma das figuras representadas seja o bispo da época, que era um senhor chamado Pedro da Costa. Também não se sabe quem pintou. É uma obra notável também, como eu disse, estas obras eram feitas por oficinas, e eram controladas por mestres, portanto, a qualidade técnica não está em causa, de sempre, era sempre inovadíssima. Estas pinturas serviam para os doadores se fazerem representar, sem passarem por vaidade, por serem vaidosos. Porquê? Porque estavam numa representação sagrada. Porque, quando é normal, os trípticos estavam fechados e apresentavam-se assim. que estavam fechados por mestres.